Já são 106 as pessoas infectadas pelo novo coronavírus no Paraná. Rio Negro, no sudoeste, entrou pela primeira vez na lista do boletim da Secretaria Estadual da Saúde. Agora são 17 cidades com casos confirmados no estado. O número de casos suspeitos caiu de 3.588 para 3.487. 613 casos foram descartados. Curitiba concentra o maior número de pessoas com a doença. São 66. Veja como está o mapa agora. Olha só. Colombo tem dois casos. Pinhais, três. Ponta Grossa, três. Pato Branco, dois. Foz do Iguaçu, cinco casos. Cascavel, dois. Cianorte, seis. Londrina, três. E as cidades de Rio Negro, Campo Mourão, Paranavaí, Faxinal, Guaíra, Telema Cuborba tem um caso. Do total de pessoas que aparecem em Estatística da CESA, há quatro que moram em outros estados. Três em São Paulo e uma em Brasília. Tivemos. Estatística da CESA.